Quem é que usa cabelinho na testa e um bigodinho que parece morrer, só cumprimenta levantando o braço? Ei, palhaço, quem é que usa cabelinho na testa e um bigodinho que parece morrer, só cumprimenta levantando o braço? Ei, palhaço, quem tem o G que representa a glória, quem tem o V que ficará na história com seu sorriso que nos dá prazer? Ei, palhaço, quem é que usa cabelinho na testa e um bigodinho que parece morrer, só cumprimenta levantando o braço? Ei, palhaço, quem é que usa cabelinho na testa e um bigodinho que parece morrer, só cumprimenta levantando o braço? Ei, palhaço, quem tem o G que representa a glória, quem tem o V que ficará na história com seu sorriso que nos dá prazer? Ei, palhaço, quem é que usa cabelinho na testa e um bigodinho que parece morrer, só cumprimenta levantando o braço? Música E aí, palhaço, quem é que usa cabelinho na testa e um bigodinho que parece morrer, só cumprimenta levantando o braço? Ei, palhaço, quem tem o G que representa a glória, quem tem o V que ficará na história com seu sorriso que nos dá prazer? Ei, palhaço, quem aqui é que usa cabelinho na testa e um bigodinho que parece morrer, só cumprimenta levantando o braço? Ei, palhaço, quem é que usa cabelinho na testa e um bigodinho que parece morrer, só cumprimenta levantando o braço? Obrigado.